Gente, vocês querem ver uma coisa chocante? Prestem atenção. Mano, que porra que é essa? Que porra é essa, mano? Ah, mano, vá pra onde que pariu. Porque patrão é o cacete do feminino, da mesma porra que tá escrito lá no patrão. Dona e proprietária do cacete que eu quiser. É eu, hein? Vir, mano do céu. É inacreditável. Eu não tô acreditando que isso tá no nosso dicionário, gente. Eu não tô acreditando. Pois é, Anitta, querida. Talvez você não saiba disso, né? Mas nem era a sua obrigação saber. Mas vou ajudar aqui então com essa dúvida a respeito da língua portuguesa. Sempre que você tiver dificuldades aí pra saber o significado de uma palavra, por favor, pesquise no dicionário. Porque é no dicionário o lugar pra gente resolver esse tipo de questão. Bem, é o dicionário o lugar pra gente resolver esse tipo de questão. Vou colocar na tela só pra que você saiba. Olha só. O que é patroa? Patroa tá aqui. Substantivo feminino, certo? E é o singular de patrão. Aquilo que você falou, né? E aí veja. É o feminino de patrão. Popularmente, algumas pessoas usam como esposa. Também como ama. E olha aqui. Mulher que dirige certos serviços ou estabelecimento. Mas ainda não tô muito convencida, Pabllo. Então, vamos tentar outro dicionário, certo? Olha só. Patroa. Nome feminino. Ou seja, um substantivo feminino. Chefe de um estabelecimento comercial, industrial, em relação aos seus funcionários. Pessoa em relação aos seus empregados. Pessoa em relação aos que a servem. Ama. Certo? Então, aqui, ó. Também falando dessa relação de poder. E popularmente conhecida como esposa. De onde veio essa palavra? Anitta. Veio de patrona, que significa protetora ou defensora. Sabe essa imagem que você postou aí? Se você só tivesse clicado ali embaixo, você teria visto as outras acepções. Você leu isso aqui, ó. Mulher do patrão e dona de casa. Mas aparecia ali embaixo uma setinha. Vou ensinar como é que usa, tá? Tem uma setinha assim. Você clica nela e as outras opções se abrem pra você. Então, aqui, ó. Mulher que dirige certos estabelecimentos ou serviços. No seu caso, você é a patroa, certo? Aqui, de forma informal. O mesmo que esposa. E de forma informal como interlocutório pessoal. Tipo, minha patroa gostou do serviço? E aqui, explicando a mesma forma. Veja só. A etimologia vem do latim. Patrona. Protetora. Antiga senhora de um liberto. A pessoa que mandava em alguém. Certo? Defensora. Então, é o feminino de patronos. Beleza? Então, sempre que você tiver dificuldades. Ou consulte o dicionário. Ou você pode fazer uma perguntinha aí pra mim. E eu respondo pra você. Beleza? Um abraço. E até a próxima. Força, guerreira! E aí Obrigado.